Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! A vida saiu um pouquinho mais tarde hoje, porque eu tive algumas coisinhas pra resolver, depois vocês vão saber o que é, tem a ver com o canal aqui, tá? Mas eu queria falar aqui, logo de um tema um pouco polêmico, a eleição para fiscal da SAF, do Bahia, da associação, e o pessoal falando sobre falcatrua, falando sobre manobra política. Houve falcatrua? Houve manobra política? Por que o pessoal tá zangado? Eu vou falar sobre isso no vídeo de agora aqui, eu vou expor minha opinião e também alguns pontos que é preciso que as pessoas entendam sobre isso. Outra coisa, o atacante Carlos, aquele atacante do Furran, lembra dele? Carlos Vinícius foi o grande alvo do Bahia nessa janela de transferência. Será que o Bahia vai manter esse interesse ainda pra próxima temporada? É possível que aconteça, afinal de contas, houve a primeira tentativa, não conseguiu. Possa ser que continue monitorando o atacante, a gente vai falar também sobre isso no vídeo de agora. Bora dar uma passadinha lá no Bahia também pra ver como é que foi amanhã, o nosso Tricolou, tudo isso nesse vídeo de agora. Eu preciso que você acompanhe tudo, pra que você entenda todos os pontos que a gente vai tocar aqui, pra não ficar depois, ah, não entendi, eu não entendi. Acompanhe que vocês vão entender, porque tem coisa de relevância pra poder a gente falar aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho de sempre, que não custa nada, chega aqui assim, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundanho afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, como eu sempre gosto de fazer, bora daquela passadinha lá no Bahia, porque eu preciso deixar vocês antenados e atualizados sobre algumas coisas que aconteceram, que estão acontecendo. Olha isso aqui, ó. Lembra que teve um vídeo aqui no canal que eu postei ontem com a entrevista de Ratão? E eu também fiz a resenha com a galera que tava lá fazendo a troca dos copos pelo quilo de alimento. E esse cidadão aqui, ó, simplesmente levou 60 quilos de alimentos e saiu com 60 copos de lá da campanha Esquadrão da Solidariedade. Se você não foi ainda, vá lá, porque hoje, por exemplo, vai ter resenha. Eu vou trazer aqui pra vocês na sequência, pra vocês entenderem. Eu fui lá ontem, fiz a minha doação, peguei meu copo, fiz uma entrevista muito legal, muito bacana com o Rafael Ratão, que inclusive tá aqui no canal. Se você não assistiu, foi o último vídeo antes dele que eu postei, tá? Hoje é até às 18h na loja do Esquadrão e neste sábado das 9h às 17h, tá? Então tá aí, vá lá ainda, faça parte dessa campanha, porque é sempre bom ajudar quem precisa. Hoje é aniversário de um pivete de aço, Matheus Bahia. Matheus Bahia chamou de pivete de aço, porque Matheus Bahia é daqui da divisão de base, tá? Inclusive a gente vai ver o vídeo dele agora aqui. Tá aí, ó. Aniversário antes, fugiu, Matheus Bahia, do corredor polonês. Tá aí, ó. Fugiu do corredor polonês, Matheus Bahia. Fugiu. Matheus Bahia fugiu do corredor polonês. Ficou com medo, não quis encarar. Frouxo. Seu frouxo. A galera vai querer pegar ele depois, viu? Vamos amar alguma coisa. Tá aí o treino do Bahia. Bahia que vai pegar o Atlético Mineiro no domingo às 11h da manhã, tá? Foco total, jogo importantíssimo. Bahia precisa manter o que fez no último jogo. Precisa vencer, se possível. Seria muito importante o Bahia conseguir um triunfo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Seria muito importante esses três pontos, velho. O Bahia tá precisando, mais do que nunca, somar na competição. Tá aí, Mingote, velho. Mingote. Tá aí, atacante, jogador do Bahia. Vamos apoiar de qualquer forma. Tá aí, Rafael Ratão. Fizem entrevista legal com ele. Tá aqui no canal Vídeo. Tá aí todo o treino do Bahia, tá? Bora aqui continuar com o vídeo de notícias. Tá aqui, galera, ó. Hoje, quem vai tá lá, Resende e Mila Santos. Nessa tarde, eles colocaram aqui nesta quinta-feira, mas hoje é sexta-feira, né? Um quilo de alimento igual um copo exclusivo do Esquadrão. Então, vá lá, Bahia Esquadrão, na solidariedade. Participe dessa campanha. Muito legal, muito bacana que o Bahia vem fazendo. Ajudar o próximo é sempre muito bom. E vale a pena. Faz bem pra alma, faz bem pro coração. Bom, galera, eu quero agora participar, trazer pra vocês um tema que é bem delicado, porque agrada a alguns e não agradam a outros, mas que é preciso a gente tratar aqui, porque fala muito do nosso Bahia, uma coisa muito importante. Com 52,63% dos votos válidos, Bernardo Aju Ribeiro Abreu é o indicado do Bahia Associação eleito para compor o Conselho Fiscal do Bahia SAF. Ele tem como suplente Pedro Márcio D'Auto dos Santos. E aí, ó, muita gente, antes de eu entrar nessa parte, deixa eu primeiro trazer pra vocês aqui, que eu acho que é importante. Muita gente vai falar assim, mas o que é isso? É o indicado da associação para compor o Conselho Fiscal do Bahia SAF. Gente, olha só, é só pra poder entender, só pra poder a gente fazer um apanhado aqui. O Bahia elegeu, no caso, ontem, um representante da associação no Conselho Fiscal da SAF, tá? O preto foi realizado durante a reunião do Conselho Deliberativo, que foi começado às 18h30. Ao todo, foram quatro conselheiros, quatro conselheiros, apresentaram inscrição para disputar o posto do Conselho Fiscal. Esse posto que é remunerado. Bernardo Aju, Jorge Henrique, Pedro Márcio e Renato Gueldeville, tá? Pelo acordo de venda da Associação Anônima do Futebol, da SAF do Bahia, para o Grupo CIT, o Bahia fica com 10% das ações e o Grupo CIT fica com 90% das ações. O conselheiro que foi indicado pela associação, esse que ganhou aí, que eu falei com vocês e que eu vou trazer mais informações, ele vai ocupar a cadeira no Conselho Fiscal e ele tem a função, qual é a função dele? Ele acompanhar e fiscalizar a gestão do Grupo CIT no Bahia. Ele tem essa função, ele vai acompanhar e fiscalizar a gestão do Grupo CIT aqui no Bahia. O Conselho Fiscal, é importante que vocês saibam também, é o seguinte, o Conselho Fiscal do Bahia SAF, ele será formado de três a cinco membros, sendo apenas um indicado pela associação, que é esse rapaz que eu acabei de mostrar para vocês e que a gente vai falar mais sobre ele. O mandato do conselheiro será de três anos, com possibilidade de reeleição e como eu já falei, o cargo, ele é remunerado. Então assim, o Bahia só vai ter uma pessoa, o Bahia Associação só vai ter uma pessoa lá no Conselho Fiscal da SAF, que é ele. Sempre o Grupo CIT vai ter a maioria dos votos, digamos assim, sempre vai estar em maioria. E aqui, esse rapaz aqui, Bernardo Aju Ribeiro, ganhou. E aqui, quando você vê nos comentários, olha isso aqui, muita gente falando. Candidato da oposição, a oposição se juntou para eleger ele. Quem tem... Ah, aí ele botou aqui, lá no canal de Darino Sena tem entrevista com ele. Darino já disse antes da eleição que ele seria o mais votado, pois a oposição se fechou. E aí, muita gente colocou aqui, quer dizer, aí esse rapaz, Marcelo Bahia, colocou. Quer dizer, se fosse eleito o candidato do grupo, não era politicagem? Politicagem é só quando é conveniente? Tem que ser oposição mesmo. Democracia não é só quando convém, não. E aqui, muita gente botou, Gerald botou, esse cara estava apresentando de lado na live e ainda ganhou. Que sujeira, por isso não paga o sócio. Politicagem pura, vergonha esse conselho. E aqui eu quero perguntar a vocês o seguinte, houve alguma falcatrua? Não. Ele foi eleito de uma forma democrática. Você tem o direito de não ter gostado dele? Ah, porque ele foi eleito. Ok, você tem esse direito. Mas não houve falcatrua. A oposição se fechou e elegeu um candidato. Da mesma forma que, sem ser a oposição, o grupo oposto à oposição, que agora esqueci, fugiu o nome, poderiam ter se fechado e eleito uma outra pessoa. E aí, daria no mesmo. Meu amigo, ganhou quem teve mais a cabeça de se juntar e elegeu o cara. Paciência, quem não conseguiu fazer isso, agora vai ficar chorando pelo leite derramado? Ele deveria ter pensado nisso antes. Então, assim, se tivesse tido alguma falcatrua, com certeza o conselho deliberativo não teria validado. Mas, você se juntar e eleger um candidato do seu interesse, paciência, é válido. É válido. Quem não fez isso, vacilou, infelizmente. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui. Se ele agora foi eleito por cargo, ele vai ter que responder por isso. A gente vai fazer as cobranças devidas a ele quando for necessário. Ponto final. Tá certo? Bom, agora eu quero finalizar esse vídeo aqui trazendo outra informação. Renatinho Gueldeville, ele trouxe algumas informações interessantes. Inclusive, Renatinho foi um dos candidatos. Não venceu. Quem venceu foi... Deixa eu até trazer o nome dele aqui de novo. Porque eu ainda não gravei. Reconheço que não conheço. Mas, agora eu vou passar a acompanhar mais. Bernardo Aju Ribeiro Abreu. Foi ele que venceu. Tá? Ele que agora será o representante da associação lá no Bahia SAF. E Renatinho Gueldeville trouxe essa informação aqui. Informação bem interessante pra vocês. Agora que acabou a eleição, vamos dar algumas notícias de bastidor. Diego Rosa está arrebentando nos treinos. A tendência de mostrar muito é 2024. Aí é uma coisa que a gente não tem como cravar, infelizmente. Carlos Vinícius foi o grande alvo para nove. Já monitorado antes mesmo da janela. Se ele vem sendo monitorado, o Bahia pode muito bem continuar monitorando ele. E ver se traz em 2024. Gilberto é o cara que vai mudar a mentalidade do grupo. Acidentes com jogadores pesaram muito na decisão do Fazendão. O projeto vai colocar a estrutura atual no chão e fazer do zero. E a gente sabe, se é Grupo City, coisa boa está vindo aí. Jogadores de ponta do elenco serão preservados em alguns jogos do baiano de 2024. Normal também, isso aí é algo que eu já esperava. E a alta cúpula lá de fora, a cúpula que fica lá em Manchester, acompanha 100% do que ocorre no Bahia. E aí ele frisa 100%, tá? Então só algumas informações pra deixar vocês bem atualizados. Eu achei muito interessante a parte do Fazendão, porque se eles vão derrubar tudo, e obviamente a gente já esperava que fosse feito isso, e vão construir tudo do zero, podem ter certeza que está vindo coisa boa aí. O Grupo City, com relação à estrutura, eles são muito caprichosos. Basta a gente olhar a estrutura do New York City, do Manchester City, o que eles fizeram pro Montevideo City Talk, e aqui pro Bahia, que é o segundo clube do grupo em investimento, com certeza, a grandeza que o Bahia tem, o que o Bahia representa, vai vir coisa boa por aí, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, de volta a qualquer momento, trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui.